Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje vamos aprender mais uma dica de inglês. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos treinar para o teste TOEFL com 10 perguntas da prova de conversação do teste TOEFL. Então procure repetir e responder essas perguntas. Are you ready? 10 perguntas para o teste TOEFL. Who is your friend? Describe this person and say why he or she is your best friend. Quem é o seu melhor amigo? Descreva essa pessoa e diga porque ele ou ela é o seu melhor amigo. What is your favorite place to visit on weekends? Describe it and explain why it's your favorite place to go. Qual é o seu lugar favorito para visitar nos fins de semana? Descreva-o e explique porque é o seu lugar favorito para ir. What is your happiest childhood memory? Describe it and give it reasons to explain why it is your happiest memory. Então qual é a sua memória de infância mais feliz? Descreva-o e dê motivos para explicar porque é a sua memória mais feliz. What is your most important possession? Describe it and say why it is so important. Qual é a sua posse mais importante? Descreva-o e diga porque é tão importante. Talk about a person in your life who has inspired you. Describe the person and explain why you found him or her inspirational. Fale sobre uma pessoa em sua vida que o inspirou. Descreva a pessoa e explique porque você acha que ela é inspiradora. Onde mais as pessoas, onde a maioria das pessoas gosta de comer fora. Descreva esse lugar e diga porque as pessoas gostam de ir lá, né? Porque você gosta disso. Descreva-o e diga porque você acha que é importante. Talk about an important national holiday in your home country. Describe it and explain why it is important. Fale sobre um feriado nacional importante do seu país de origem. Descreva-o e explique porque é importante. What is your favorite book or movie? Describe it and say why it is your favorite. Qual é o seu livro ou filme favorito? Descreva-o e diga porque é o seu filme favorito ou livro. Who do you feel close to in your family or extended family? Describe this person and say why you feel close to him or her. Quem você se sente mais próximo em sua família ou sua família próxima ou estendida? Descreva-o e diga por que você se sente mais próximo dela. Where is a good place to have fun in your city or town? Describe this place and explain why it is fun. Então, onde é um bom lugar para se divertir na sua cidade? Descreva esse lugar e explique por que é divertido. Obrigado por assistir. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.